Salve, salve! Em 1939, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, por aqui se dizia é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mas a cobra fumou e o Brasil declarou guerra aos países do eixo, Alemanha, Itália e o Japão. Fique ligado, cultura urbana está no monumento nacional aos mortos da Segunda Guerra Mundial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu, em princípio, sou judeu e achei que tinha uma obrigação de ir. Entendi. Agora, vocês acreditavam que essa guerra, na época, era ideológica? Que estavam saindo aqui para combater realmente o nazismo, o fascismo? Vocês tinham esse entendimento na época? Meu pensamento era esse. Espera, e senhor? Olha, eu, eu, para ser francamente, eu entrei como barco da Marinha com 17 anos. Era muito novinho. A gente, quando é novo, não tem muito esse negócio de ideologia, de isso. O senhor foi por quê? Porque era obrigado aí? Não, não, já estava servindo, já era militar, já era graduado e tinha que servir mesmo. Então, mas, naturalmente, não tinha como escapar, né? Por que o Brasil se aliou à França e à Inglaterra se o Getúlio Vargas era muito mais simpático ao fascismo e ao nazismo da Alemanha e da Itália? Bom, essa explicação é um pouco complicada. Na verdade, não é verdade isso. A verdade é que todos os países que tinham uma ditadura na época, eles eram aceitos pela comunidade ocidental porque eles eram uma forma de barrar a expansão do comunismo. Então, a própria Alemanha e a Itália eram aceitas na comunidade ocidental porque eles tinham um planejamento anticomunista, entre aspas, né? Na verdade, não era bem isso. Então, o Brasil não entrou na guerra por questões ideológicas, de maneira alguma? Não, ele entrou por necessidades estratégicas. Econômicas. E também por econômicas porque é o seguinte, a Krupp, que era a maior produtora de aço na Alemanha e até da Europa, ela ofereceu duas vezes a construção de uma siderúrgica aqui e o Vargas não aceitou. Ele queria construir uma siderúrgica aqui nacional. A gente tem que imaginar o seguinte, em 1939 não tinha celular, não tinha televisão. Então, o telefone funcionava mais ou menos e a forma mais rápida de comunicação era o telegrama. Então, a gente não sabia o que tinha do outro lado da montanha. Só queremos dizer que o Getúlio Vargas não sabia exatamente qual era a política do Hitler, qual era a política da Alemanha naquela época. Isso ele sabia. Agora, o mundo inteiro não sabia o que o Hitler estava querendo em termos estratégicos. O famoso espaço vital que ele falava. A liderança carismática de Hitler e a propaganda nazista despertaram o espírito guerreiro do povo alemão, inconformado com as duras condições impostas pelo Tratado de Versalhes. O que se sabia em relação à política alemã era importante para o Brasil em termos econômicos. Não tinha a ver com ideologia. Por que os submarinos alemães atacaram navios brasileiros? Porque a partir do momento que o Brasil determinou a neutralidade, ele continuou mantendo relações comerciais. Não só com a Alemanha, mas com a Inglaterra, que precisava até muito mais urgentemente desse material. E havia uma ordem do comando da marinha alemã para que fossem torpediados todos os navios que estivessem fazendo qualquer tipo de comercialização ou em rota para a Inglaterra. O Brasil seria envolvido no conflito em razão do torpediamento por submarinos nazistas de embarcações civis em pacífica navegação costeira. Então é importante visitar isso aqui, conhecer isso aqui, porque tem grande parte da história do Brasil aqui, né? Com certeza, absoluto. Raquel, muito obrigado pelas suas informações. De nada. De nada. Tudo bom. Estamos aí. Tá bom então. Opa! E aí? Posso entrar e conhecer o museu? Fique à vontade, por favor. Muito bem-vindo. Obrigado. Vamos mostrar aqui esse símbolo interessante de algo conhecido. É a cobra fumando. Exatamente. O que que tem a ver uma cobra com cachimbo com o exército brasileiro? As forças armadas de brasileiros. Exatamente. Quando os militares foram efetivamente para a guerra, aí falavam se a cobra está fumando. Há fotos como... Se fosse dos dias de hoje o bicho está pegando, né? Exatamente. É uma expressão muito semelhante. Seria isso aí. O bicho está pegando. De forma semelhante ao símbolo do sentapua. Sentapua. Sentapua é um ditado nordestino, não é uma gíria, uma expressão nordestina? Exatamente. Significa o quê? Semelhante ao que nós disséssemos hoje, vá em frente, faz logo. É? É. E ele é um símbolo do pessoal dos combatentes aéreos. Esse aqui que é o símbolo do sentapua. Pô, isso é um avestruz, você sabe? Exatamente. O avestruz é outra simbologia. O que acontece? O combatente brasileiro é muito adaptativo. Então, ele comia sem reclamar, ele comia qualquer tipo de coisa. Ah, por isso o avestruz, o avestruz como qualquer coisa. Exatamente, o cometa é prego. Então, juntou-se o sentapua com o símbolo do avestruz. Tá contando que você vai morrer, tá morto, você chega... Ah, mulher de lá, mulher! Ai, que felicidade, né? Mas tá distinto, porque você chora, você ri e... Agora, faz 60 e poucos anos. E ainda se imagina na casa do meu.